Hoje, no Festival Nacional, tem uma dramática história real. Eu quero mil reais, uma granada e um motorista pode tirar a gente daqui, tá ligado? Um sequestro que abalou todo o país. Faz alguém que atirar a gente daqui! Última Parada 174, filme inédito. Hoje, depois de Passione, no Festival Nacional.